Eu quero dizer o seguinte, é esse vídeo quando eu falei, quando eu disse que dentro da ideia do pacto, da montagem do pacto, claro que o poder executivo fará a sua parte, sem dúvida, mas eu quero repetir para não parecer também absurdo, de uma folha de 13 milhões e 800, nós temos 400 e tantos mil de cargos em comissão, 13 milhões e 700, 400 e 521, turma sabe, cargos de comissão. Não, eu digo isso, e outra coisa, ai se não fosse esses cargos de comissão nessa hora, ai se não fossem os cargos de comissão nessa hora. Mas, 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 e lembrando, e lembrando, o salário bruto de um secretário custa 10 mil reais, 10 mil reais, o que significa dizer, tá certo, só para não parecer que é 50, 100, Itabuna se paga 15 mil, nós aqui, trabalhamos com o valor justo, para trazer um técnico sério, para você tirar uma pessoa, o interesse da sua atividade, botar 24 horas por dia, pode ser até que alguns tenham um problema, nós vamos ter então que tomar providência. Mas, dentro do pacto, nós estamos dispostos a fazer o que for possível para que a contribuição seja de todos. Presidente da Copa. Socorro, é, a política, o histórico, né, recente, é muito difícil um cidadão de bem, trabalhador, que ele entrar na política, que é o pressuposto, e que é ladrão, é o pressuposto de que vai roubar, é o pressuposto de que ele não é direito, porque está entrando na política, mas não é direito. Então, eu estou falando isso com toda tranquilidade, porque eu fui já secretário de saúde em Belmonte, secretário de saúde em Itacaré, diretor de hospital, então, saí com minha vida toda tranquilo. Nunca tive problema, e não terei. Nós, é, estamos fora do limite, né, da lei de responsabilidade fiscal na Câmara, mas vamos corrigir. Pode ter certeza que em dezembro vai estar tudo ok, tudo tranquilo. O dinheiro é lei, se sobra dinheiro na Câmara dos Vereadores, é lei devolver para o Executivo. E nós estamos trabalhando para isso, nós estamos trabalhando para isso. Nós estamos fazendo nossos esforços com dificuldades, né, se acompanha lá dia a dia, alguns até com um prejuízo da população que é o elevador, mas não dá para fazer previsão orçamentária sem ser uma receita já definida, que foi definida no mês passado, pelo Tribunal de Contos, por conta da responsabilidade do governo da lei. Então, pode ter certeza que a governador está contando o seu papel, pode ter certeza de lei, pode ter certeza, com a tranquilidade, porque eu não terei minhas contas de lei, pode ter certeza. Paulo Bodeira, pelo voto. Boa tarde do ministro, boa tarde do ministro, boa tarde da comunidade de Deus, como observador, representando a minha entidade, a gente faz, mas faz algumas reflexões. Primeiro, é sentir mais uma vez que as mudanças sociais, políticas e econômicas, ela é feita única e exclusivamente pela juventude. A juventude é que bota a cara na rua, é que mostra a necessidade de mudança. Hoje, está acontecendo mais uma vez, a gente acompanha de que a juventude está na hora de mudar. A juventude basta e observar que as pessoas que têm idade um pouco mais avançada, se declaram. Eu gostaria muito de fazer isso, mas não posso. Ainda bem que eles estão lá nos representando. Nesse momento em que o prefeito busca esse pacto social, é evidente de que o pacto político, ele já se esvaziou, ele não tem mais função. Eu acho que nesse momento, prefeito, deveria estar sentado ao seu lado, os deputados que vieram aqui buscar voto, foram eleitos, e vão me procurar para ajudar. Eu acho que nesse momento, esse pacto, eles deveriam estar com o pacto social, eles deveriam estar aqui conosco, porque na hora de vir e voto, eles estavam aqui com o senhor pedindo voto à comunidade de Deus. Os municípios brasileiros sofrem. O pacto social com a presidente Dilma não quis ser feito até o presente momento. É o que é necessário fazer, é um pacto só nosso, é o pacto do Estado, é o pacto brasileiro, principalmente esse pacto. Sabemos, por outro lado, que o município de Léus é carente em arrecadação. Quem arrecada mal, não tem dinheiro para gastar. Hoje, ICMS, IPTU, tem casas comerciais em bairros, distritos, que sequer tem um varalho em funcionamento, porque não é arrecadado recurso para dar retorno à comunidade. Então dizer, eu fazer um apelo, quem sou eu para fazer um apelo, como observador dizer, a esses meninos, como eu fui para a rua outro dia, é o momento de acreditar. É o momento de parar e dar um prazo e fazer reflexão. Vamos aguardar para saber se estão falando a verdade, se vamos atender, vamos sair da rua, vamos aguardar, então depois nós poderemos retornar. Agradeço a todos e uma boa tarde. Ainda pelo conselho de observadores, eu vi um, se não me engano, foi um... Acho que foi o Luiz, o Cisep, o Cisep, por favor. O que é que o Cisep, o Cisep, o Cisep, o Cisep, o Cisep, eu queria dizer a última da pergunta, que essa ideia do Cisep, bem anterior às manifestações das ruas. As ruas foram meio que apontar as concluções e as ideias foram anteriormente. Portanto, só para adentrar esse aspecto e também dizer que nós não temos nada aqui, não vai longe. Então, se qualquer coisa, tudo está errado, está certo, já tem uma comissão para tirar qualquer dito. O presidente do CISEC. Boa tarde a todos e a todos. Primeiro, prefeito, quando o senhor expôs os jovens para a sociedade civil organizada, não tem como a gente chegar aqui e dizer, não, esse segundo erro é a gente não dizer para a sociedade civil organizada, a gente tem uma comissão. A gente não vai levar a letra, mas a gente vai dizer o que a gente já disse nessa comissão há muito tempo, a gente vai dizer aqui para a sociedade, para quem pensa, que todos sabem. Em, como foi apresentado no passado, em 2004, em 2004, em 2008, que o município viveu um limite prudencial de 47, 45, 50, o município não pagava nenhum salário de cargos. Isso gerou precatórios de ações que vêm afetar agora. No ano de 2011, não estou me defendendo o Nilton, não. No ano de 2011, 2012, ele viveu sem FPM, por conta de se tomar precatório, por conta do INSS, que foi de tudo, e o município ficaram em pergadeira. Então, o limite se estourou mais ainda. E a folha de pagamento veio crescendo gradativamente, porque no período dos 8 anos, os 8 anos que o senhor foi perfeito, o senhor deu um reajuste ao servidor. Era 1%, 2%. No ano de 2008, foi o atalho da lei de 2012, aí, negado retada. E o que aconteceu? Quando os servidores entraram na justiça, aí, sim, veio o acréscimo da folha, porque não foi avaliado o governo do Sérgio do Senhor, e hoje ele ganhou 10 mil reais. Não é culpa do Sérgio do Senhor, não. Foi culpa da questão do senhor que não fez o arás avaliação durante o ano, como diz que a lei, 2.200 de fevereiro. Então, hoje nós temos aí muitos funcionários ganham 10 mil mesmo. Mas a justiça que deu, porque ele foi procurar lá, o que não foi dado antes. Então, por isso, o acréscimo da folha. O incremento de receitas, eu pensei quando o governo, de fato, chegar, se deu com a nova mentalidade, que ia trazer uma proposta logo entre a DMC. Essa discussão do aumento de passagem, já deveria ter sido discutido lá, porque estava ali o movimento de Rui Léozinho da Praça, e o prefeito tirar a isenção que tem, as empresas de ônibus só pagam 3% de ISS. E qualquer pessoa de Néo tem que pagar os 5% do seu. Então, isso é impossível, como uma grande empresa dessa só faz 3%. Aí, lembra, vários incrementos de receita aí, brigando, discutindo, para que os bancos paguem mais ISS, a gente tem que todo mundo paga a sua prestação de receita. Isso foi proposta nossa, a gente vem discutindo, o que é que vai para o final do incremento de receita, Daniel? Nada. Aí, quando se fala na definitação, dentro do INSE, que o seu valor de empresa e a consultoria de 52 mil, que foi do INSE que foi pago no mês de abril, e de 7 mil, a média alta complexidade entrou na rubrica 39, que levou quase 3 bilhões de reais, que estava passando no INSE, a terceirização, não é só aquele INSE da tabela, não. A gente teve a pública, ele deu quase 2 milhões, e a média alta complexidade, tinha que ser zero no INSE, entrou com 3 milhões. Então, esses estudos foram feitos, crucificados, que não são técnicos, que não estão ganhando os 10 mil reais, que eu disse na mesma. Como é que a equipe técnica do prefeito não sabia que o INSE estava sendo topulado em 100% em cima da tabela, em 2019? Como é que a equipe técnica do prefeito aí entrou em sua consultoria, a consultoria não alertou ele no primeiro mês? Não se vale isso, vai ser 100%. Tem que utilizar de um contrato diferenciado, e nós servidores que vamos pagar essa conta. Nós já não alertamos mais isso, a gente vai dar um conta demais com conta de Google. Por exemplo, o Dilma sempre não faz um beapá dele, um feijão ou arroz. Lá na frente, onde vem aqui, os servidores vão entrar em greve, que é absurda, a sociedade está desse jeito, mas ninguém sentou até hoje com a gente. A gente mostrando aqui, doutor Ricardo, Gilfão, secretário Joaquim, que estava na mesa, Otávio algumas vezes, Vladimir, é do Ezequiel. Quando mudou o regime, se ele estita para estar votado, isso aqui é pertenizatório, isso aqui é terminatório, a prisão é de dizer isso, para não consultar. Por que está computando o FUNIDA-Landia se não pagou e nem vai pagar? Se não pagou dentro do lei, não vai pagar, vai para despesa consolidada lá, para parcelamentos com a caixa econômica. E com a mudança de regime agora que não vai pagar, para que computar nesse índice? Então isso que a gente quer, isso que a gente queria na lei de levantação, eu vou investigar a paralisação por falta de uma proposta dessa. Nós não vamos computar isso, isso e isso. O limite quer que os sindicatos tenham proposição. Eu vou dizer alguma daqui, a proposição nossa, que o povo de outros falam de uma coisa é trabalhar mais atrás, que rebote essa lei e bote para os valores dos símbolos anteriores. de 2010 a lei de 2010. O secretário dela é quanto em 2010? 7 mil, hoje ganha 10, 30% aumenta e nós vamos ter o quê? 7 mil, O professor tem uma coisa de um grande jogo. A gente tem que ter essa consciência, porque rebote essa lei, bote, nós funcionários públicos não queremos FG não, para não ter a bolha, cancelar os FG, o FG só serve para um colega nosso, está tentando pisar com o outro, por causa de 300 reais. Eu digo que a gente prefere o aumento de salário que fica para a nossa vida toda. Não mais uma coisa, ah, você não entendeu, não, você não puniu aquele, não, corre, é proposição nossa das coisas que aconteceram no município. Se um símbolo for contratado dentro do município de cargo comissionado, recebe 100%. Se um servidor do quadro de atletismo contratado, recebe 30%. Então, além dos 100%, o símbolo, você ainda tem 11 cargos, que cai de cima dele. Então, eu vou dar exemplo, meu amigo, trabalhador, o homem honesto, o Jó de Maron, mas temos na prefeitura a dona Lúcia, a dona Lúcia, que faz todo o serviço. A dona Lúcia, a dona Lúcia, ganha 7.100, mais os cargos, a dona Lúcia, por dia, ganhar 2.100, que já é a servidora para fazer a expulsão. Então, além da expulsão, pode mais funcionar do quadro atletivo. E vai ter a responsabilidade, não vai querer, vai ter a vida, a gente tem 30, 20 anos, não, e vai ter erro. Então, é esse fato, que no município tem muitos profissionais, a gente vai dar um exemplo de Gilbano, o banco Gilbano da mesa, que foi professor das faculdades, daqui de Aos Contos, como doutor, para quem custava o controleiro, porque Gilbano não estava fazendo esse serviço. Gilbano passou por 6 ou 7 anos, uma mesa sem fazer nada, mas que é culpa dele, por quê? Não votar ele para fazer a expulsão, se vai fazer a expulsão, Gilbano não queria perder o emprego, não. Não queria estar acontecendo, o que está acontecendo ali. Então, todos os setores, nós temos esse tipo de trabalhador, que podia ter uma redução muito grande na despesa do município, e esse índice cair. Vou dar um exemplo desse índice. Está sendo computado nesse índice, o texto de fé, do professor, que foi pago em janeiro. E está computando também, a própria visão, do texto de fé, mesmo assim, como entraram as coisas, com o limite, é o limite que vai lá para cima. Se computar o desse ano que foi pago em janeiro, não conclui o outro ano que vai ser pago em janeiro, porque não vai para a EDSM. É prática de todos os prefeitos, só pago em janeiro para a receita de janeiro desse tipo de pré-proposilhação. Então, o professor termina a aula no dia 20, por ali, só recebe o preço de pedro no mês, que é computado para o mês de sequência. Então, quem não confunde, vai tirar um milhão da folha, daquela folha de 13 milhões, que aí nós nos concordamos de forma comum com aquele número. A folha não é aquilo. A gente vai apresentar os vereadores agora um resumo da folha. Nós apresentamos os vereadores o resumo daquela folha, onde tem 6 milhões de solicitos do administrativo e a educação junto e 1.600 da saúde. Então, nós concordamos muito com aquele número da folha, nesse patamar, botando até 32% dos encargos sociais que é pago pelo município. Quer dizer, que deveria ser pago pelo município, que não se consente com os pagos. Então, nessas discussões de números, aí, que eu não podia deixar nem para que passar aqui e lembrar, por conta disso, aí, nós vamos pagar a conta, o município de Léo já chega, nós queremos fazer um pago sim. Nós queremos fazer um pago sim para que o município volte à realidade. Nós queremos, com certeza, o município não pode estar dessa forma não. com o município de Léo, o município de Léo, o município de Léo, 200 mil meses, estou olhando ali, se eu puder olhar as contas, vai crescendo. Diminui as pessoas, porque, no meio de abril, de maio, o nosso computador de alimentação, não se comprou de garantia por conta do nosso regime. Então, essas discussões, a gente já passou, ele até passou lá, não é discussão que nós sindicatos, nós não queremos mais discutir esse início. A gente quer que o governo traga uma proposta que seja de zero, para ir a resenhar, as proposições nossas são essas, e não são essas não. Nós temos em torno de 15 proposições para a regra do salvo, tipo mão de obra. Mão de obra de empresa pública. Foi dito pela gente, nós temos servidores no quadro efetivo que pode fazer a empresa pública. e a prefeitura só contratar o maquinário porque não tem maquinário. Então, nós servidores do plano fazer o filho da pública. Aí foi dito, aí o município com a prefeitura vai ficar a mão de se ligar. Porque se eles pararem para fazer uma greve, a discussão não é essa. A gente está 200 anos sem EPI, 200 anos sem faça. Nós fizemos greve no governo de mil, mas foi por conta de salário. Nós fizemos paralisação do governo de mil e foi por conta de salário. e o pior de tudo é que tudo isso, doutor Ricardo é sabedor, porque ele é o subprocurador geral do governo de mil. O outro é o secretário da administração. E, hoje tudo, ele está ali quando a folha começou a crescer, quando havia, o porquê cresceu as ações judiciais, os acampos políticos, porque ele estava sentado na letra do belezinho como subprocurador. então tudo isso, a gente tem que rever, mas o primeiro convivinho de quem vir lá é que forna na nossa casa, é que não quer fugir. A gente vai, esses dias parados, nós pagamos, fazemos questões, pagar. Esses dias parados, ele não precisa andar e queremos dizer o senhor amanhã, se o pessoal deram um milhão, se o senhor pode ir a qualquer outra prefeitura, o senhor não vai se te alhear, nós não vamos interpretar o patrimônio público, porque eu já disse lá, nós temos que ver hoje, nós vamos fazer o primeiro, na discussão de hoje com o Rodrigo, nós fizemos a proteção, aí nós estaremos lá, hoje, hoje, nesse dia de paralisação que a gente viu começar a chegar a secretário, fora o dia que a Polícia Federal teve lá para levar o João I, se a prefeitura está vazia, só vejo o Vito lá, e o coronel, com a dona da Guarra, hoje, o senhor pode, amanhã, ir para a prefeitura trabalhar com a Ana, que está lá, eu pensei, eu já pedi várias vezes, que há, você as formas, já que quando o ministro quer pagar, e tem esse número de contribuinte, que bateu o palco aqui no instante, de comissionários que estejam lá para receber o contribuinte, para receber os impôs, os impostos, então o senhor pode ir lá, com certeza, se vai caber, se pode, eu pago, para que a gente escuta, para que não tenha, como disse o desejoso, a confiabilidade dos números, é isso que atrapalhou, foi o da negociação, a confiabilidade dos números, foram quatro mesas, quatro cabelos diferentes, aí, não tem, isso certo, aí eu quero pedir desculpa, que a gente não ia falar dos números, eu disse aqui, que hoje, a gente vem para aqui, que o secretário vai dizer, tem uma proposta aqui, de negociação, com os trabalhadores, a proposta é, mas não tiver essa comissão, que já existe, me perdoe, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, que a gente, eu disse, que vai revistar a iata, vocês devem ter que revistar, toda vez que se crie uma comissão, vai concorrer e reclamar, vai te dar, 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 voltando, eu respeito, inteiramente, o direito, mas, discordo, 90%, do senhor, então, para isso, respeito, mas, só, vou dar dois exemplos, quando o Fábio, e eu, e tanto, de um texto de salário, não é verdade, isso dá 90 pontos mil por mês, e o gente, também, todos deles, então, dá 90 e, 92 mil, essa é a pelação, é, essa é a pelação, segundo lugar, mas, aí, vejam só, vejam só, vamos imaginar, que ele tem razão em tudo, se nós, temos um favor, o momento, chamamos o Ministério Público do Amar, o Ministério Público Estatual, a ordem dos advogados, o momento, chamamos e listamos, dizemos, esposas, com a cala, de esposa, com a cala de empresa, e dizem essas coisas, o que nós podemos fazer? o governo, e quando ele falou, disse, meus números, são, ele falou, Gilvan, Gilvan é o autor desses números, Gilvan, economista, colega, servidor e atentivo de vocês, é autor desses números, Gilvan, nesse clima, não tem como negociar, eu preciso, não é, eu preciso, é dizer que eu vou dar o governo, eu vou dar o governo, eu vou dar o governo, eu preciso, é como resolver esse problema, de 2 milhões, e tanto, para isso, eu, acho que essa comissão, eu até, em respeito a comissão, eu quero dizer, não acreditam que seja uma comissão, de currar sua barriga, comissão do jeito sério, jeito correto, é para resolver, então, se há uma comissão, se vai discutir os números, meu amigo, não vou dar para trabalhar, para ele, para recadar, e a gente poder, encontrar o número efetivo, através de uma comissão, de técnicos especializados, então, eu, eu quero dizer, não tem um problema, de amanhã, dizer, ó, pessoal, errou, então, correto o erro, errou, vai ser corrigido, não é? Então, não mais, me parece que o discurso, nessa hora, tem que ser menor, e as propostas, mais objetivas, e nós temos, uma proposta objetiva, eu indico, eu, não me sinto em condições, de trabalhar, porque eu, já fui vítima, inclusive, de ações, está certo, em porta da prefeitura, inclusive, nesse momento, já, a hora que eu desci, foi falha, foi xingamento, que os servidores estavam lá, de todo tipo, e que a gente disser que eu saí corrigido de lá, e por aí vai, então, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros, se realmente é pra fazer, se a gente quer o pacto, se serve, se quer, então, fica o meu apelo, que nós só, em nome da sociedade, vamos trabalhar, vamos participar, acreditamos, o dono do Ministério Público, acreditamos, o dono do apelo, acreditamos, o dono do ente especializado, e vamos resolver, resumindo, eu queria convidar agora, eu convido, e usar uma carícia, que vai dar um aumento, é só, não, 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 Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Primeiro, o que a gente tem que construir, é que algumas coisas, não concordamos, bate principalmente, na colocação de nativos, que tem que parecer, da procuradoria, do município, que coloca os nativos, dentro dessa, dessa coisa, para chegar à lei, e a responsabilidade, e a responsabilidade, quero dizer também, que, apesar de tudo, que o professor, funcionário, ganha muito bem, é, funcionário, é, professor, no final de carreira, com 30 anos, ganha 5 mil e 94 reais, isso, com 30 anos, não é com um mês, não, dois meses, nós fizemos aqui, é, dado pela prefeitura, e não achamos, em nenhum momento, 60 ou em, o máximo que chegamos, é o que é melhor, então, há uma discordância, logo, na hora que você tenta fazer o pacto, porque o que quer dizer o pacto, o pacto é o que lá, no lateral, vai ter a presença dos trabalhadores, então, para ter a presença dos trabalhadores, dos sindicatos, é preciso, principalmente, confiança, a palavra, é confiança, e, quando os trabalhadores, não tiverem confiança, principalmente, dos dados, que estão nos dados, não haverá, porque sempre, haverá, desconfiança, aqui, também, colocado, é, dados, os números, pela prefeitura, décimo terceiro proporcional, isso, está no mês de janeiro, 2013, em torno de 1978 mil, esse dado aqui, foi feito pela prefeitura municipal de Levas, então, nós falamos, que não existe, essa provisão, ou seja, em torno de 979 mil, e nós vamos pegar, principalmente, a conta que nós podemos, é, ir no banco, e adquirir, que é a conta do Fundeb, e vamos observar, que não tem, nada de provisão, está sendo colocado, aqui também, então, é inadmissível, colocar uma provisão, e essa provisão, vamos ouvir, da frente, então, nós queremos, trabalhar, com confiança, a TPI, está disposta, a se colocar, juntamente no passo, desde que haja confiança, e principalmente, o governo, corte na casa, é inadmissível, o secretário, sair de torno de 7 mil, para 10 mil, o prefeito sair de 12, para 18, e o funcionário, não receber nada, o prefeito, tem que reduzir, sair, o prefeito, tem que acabar, principalmente, com esse teto, que está, em torno de 10 mil, nós queremos, que a prefeitura, corte na carne, inicie cortando na carne, para dar confiança, às pessoas, que estão no parque, uma coisa, que se pode fazer, também, é, quando a gente, cria a lei, de responsabilidade, cair, a lei, que a responsabilidade, só serve, para não dar reajuste, aos trabalhadores, porque nós temos, terceirizadas, a isso, que está construindo, 800 mil, então, para, em torno da lei, de responsabilidade fiscal, é necessário, acabar com essas, terceirizadas, que em torno de 800 mil, você coloca o lixo, porque vai em torno, de 1 milhão, e a gente está colocando, 800 mil, só para o lixo, é necessário, que o governo, comece a apostar na carne, para dar confiança, principalmente, para os trabalhadores, a PPI, não se vai deixar, de sentar na mesa, para construir, esse parque, mas o parque, deve ter confiança, isso aí, bom, não concorda inteiramente, mas também, não posso testar, de números, em verdade, de um lugar, a folha, o leixo de leus, custa hoje, 560 mil reais, é um dos preços, mais pagados, de genocípios, dessa região, da Bahia, e mais ainda, só para ir, um carro, 50%, que não mais, se consideram sumos, mas veja, agora, eu não me tomo, isso, só que me tomo, eu disse, que o São Luís pode discutir, problema nenhum, zero, agora, o parque, isso significa o que, mas eu digo, eu acho, que aqui, a providência, número, eu vou indicando, eu sugerindo, uma comissão, um ordem, Câmara, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, o sindicato mas o que ele está dizendo também é que ele tem convenção ele vem com essas partes dessa questão e o governo então eu pergunto eu vou ser sincero a vocês se não resolver isso aqui nós não temos como fazer proposta como se atua contra a dúvida objetivamente como o mundo diz então a gente é responsável fiscal só vai ter problema dele de uma vez vou implementar portanto com a data no Congresso Nacional o que eu vou fazer, gente? clica mais uma vez na TTI o apego em nome de milhares de crianças que estão aí sem aula clica o seguinte a pena clica o seguinte a pena clica o apego o apego é o seguinte vamos trabalhar e quando dá crédito a essa comissão vocês vão participar e quando chega o número doutora Karina doutora pública quer usar a palavra boa noite a todos prefeitos prefeitos presidente da Câmara senhoras secretárias o Ministério Público vem aqui no propósito de ser que tem a maior intenção de participar em parceria com qualquer município não só de Bélgica com qualquer município que peça o apoio do Ministério Público temos no entanto algumas limitações de ordem constitucional o Ministério Público não pode por força da própria Constituição Federal prestar serviço de consultoria então na condição de observador não há legação constitucional alguma mas interferir e sugerir para os rumos da administração como parece ser o papel dessa comissão creio que não seria a instituição mais adequada para representar a sociedade não nos soltando no entanto da condição de observador principalmente porque a situação de ideias do município da quem acompanha é realmente falada não por falta por falta de interferência vamos dizer assim do Ministério Público que sempre cobrou a regularização dos funcionários públicos que não podem ser muitos doutro acho que é o cabo não tem um controle não tem um controle não tem um controle A situação, então, como eu ia dizer, aumentos indebidos que foram dados também pela Câmara de Vereadores, que, no sentido, os vereadores aqui podem ter comunhado, sabem que leis que prevêm aumento de poder de pagamento tem partido executivo, e, infelizmente, na Câmara de Vereadores, as leis são aumentadas por lá em modificações pontuais, tendo para modificar o regimento, o estatuto, eles são aumentos, eu me refiro especificamente a situação dos guardas municipais, que eu não sei se a procuradoria tomou as providências. Então, há muitas medidas que são antipáticas para os funcionários, mas tem que ser tomadas. Funcionários indisíduos de função, isso implica também em aumento de salarial. Funcionários que não estão comparecendo ao serviço por atestados, que são questionáveis, e aqui a premissa que o município tem de constituir urgentemente uma junta médica para dar legitimidade... A situação do desvio de função, porque nós temos pessoas de auxiliar os serviços gerais, que estão na função de motoristas, motoristas da saúde, que estão na educação e assim por diante. Então, são vários direitos que os servidores pensam que são atendidos e não são. Então, infelizmente, a Secretaria de Administração, o prefeito não vai ter ocasião a não ser tomadas medidas que sejam de afeto no direito individual do agosto. Mas, como diz o Sucato, pensando também no bem dos outros. Claro que essa medida de porte tem que passar pelas etapas legais. O que é o Sucato, o Sucato, o Sucato, o Sucato, o Sucato, o Sucato e o Sucato. E depois os contratados. Nessa âmbito, os contratados interessam especialmente no Ministério Público, porque sabemos que há contratações desresistadas e numerosas que também perdem na sua capacidade. São muito importantes que já sejam de afetar. E no mais, nós temos que ter urbamente o governo que tem. E isso não é o Ministério Público de vez. O próprio...